416 famílias devem comparecer à sede do Ministério Público Estadual até quinta-feira. Todas elas caíram em golpes habitacionais, assim como a Adriele. Você tinha que pagar quanto? 12.100. Aí minha sogra me emprestou 6.000, eu tinha 6.000, eu só tenho 12.000. E até hoje nada de casa? Nada, e nada de dinheiro também. Porque hoje eu estou passando apertado, moro de favor, sem casa, sem dinheiro. Ela tinha até carteirinha da Sociedade Habitacional Comunitária, uma associação sem fins lucrativos, criada em 1997 para facilitar a construção de casas populares. Em 2012, a AGEAB assumiu o programa habitacional e a SHC apenas captava famílias, que depois de uma análise cadastral poderiam receber casas. Mas os responsáveis pela associação começaram a cobrar para que os nomes fossem incluídos na lista. Quase um milhão e meio de reais foram desviados. A operação do Ministério Público, que descobriu como a organização criminosa AGEA, aconteceu em outubro do ano passado. Até hoje, as vítimas não foram ressarcidas dos valores que pagaram e também não receberam as casas que foram prometidas. Foram as pessoas que, desde a primeira etapa da implantação do residencial João Paulo II, trabalharam, efetivaram pagamentos para a SHC para obter a casa própria e não obtiveram essa casa até então. E são essas pessoas que não chegaram a obter a casa própria que estão sendo convocadas hoje. Foram identificadas transferências de até 50 mil reais para a conta pessoal de Maurício Beraldo, ex-vereador de Goiânia e que estava afastado da associação desde 2002. Ele e outras 10 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público pelos crimes de organização criminosa e estelionato. Todos estão em liberdade e usam tornozeleira eletrônica. Quem preenche o cadastro no Ministério Público ainda vai passar por uma análise para saberem qual programa habitacional se encaixa. Depois de a gente levantar o perfil social para a gente verificar qual programa que eles se enquadram, nós vamos tentar incluí-los. Hoje nós não temos nenhum empreendimento em construção, não tem nenhum conjunto habitacional em construção. Mas naqueles que a GEAB for construir, a gente vai incluir essas famílias.